O LIVRO DE ESTHER 180 dias Você já participou de uma festa desse tamanho? Hoje, dificilmente alguém seria capaz de manter uma festa por tanto tempo assim Aliás, o que levaria alguém a gastar tanto? A verdade é que esse evento serviria para mostrar como o rei era rico e poderoso A soberba do rei e sua sede de reconhecimento são muito claras quando lemos o primeiro capítulo do livro Ele mandou chamar a rainha Vasti para que todos vissem como ela era bonita Mas ela não compareceu E isso pareceu como um desafio à autoridade do monarca Esse conflito criou uma série de problemas que, como veremos ao longo do livro Acabaram fazendo com que Esther fosse escolhida como a nova rainha O capítulo termina com a solução que o rei e seus conselheiros encontraram para a recusa da rainha Temerosos de que a atitude da rainha influenciasse negativamente outras mulheres do reino O rei mandou uma mensagem ao povo Dizendo que cada homem fosse senhor em sua casa E que todos soubessem das consequências da recusa da rainha O rei não agiu sabiamente e se deixou levar pelo que os outros poderiam pensar Entregando-se ao conselho de seus sábios Ele renunciou à sua própria consciência Já parou para pensar quantas vezes no dia a dia Acabamos agindo pelo calor do momento E de maneira precipitada Acabamos machucando aqueles que nos amam O poder que um rei ou autoridade possui em suas mãos Muitas vezes faz com que ele exalte demais a si mesmo De igual maneira O poder que possuímos pode acabar fazendo com que Deixemos de lado as pessoas Que são realmente importantes para nós Atitudes como essa do rei Açoeiro Não glorificam a Deus Apesar disso O senhor faz sua vontade Por meio de homens De pessoas que, embora sigam com práticas erradas Podem ser instrumentos para a execução dos planos do nosso Deus Precisamos buscar a sabedoria dos céus Ao nos encontrarmos em dilemas Durante a caminhada nesta terra Devamos pensar a cada momento No impacto de nossas decisões Das decisões que tomamos E como elas atingem aqueles que convivem conosco Uma palavra mal colocada Ou escolhas impensadas Podem ter consequências irreversíveis Da mesma forma Uma reação precipitada Pode ser irreparável Por isso No dia de hoje Medite sobre como suas decisões Têm afetado você e os outros Seja de maneira positiva ou negativa Eu desejo a você e a sua família Um excelente dia E que Deus esteja com você E que Deus esteja com você Presendo dessa forma